Recentemente a seleção da Inglaterra conseguiu a vaga para a Copa do Mundo de 2022 batendo a seleção de San Marino por inacreditáveis 10 a 0 Uma goleada absurda que nos deixou aí bem curiosos Vocês comentaram bastante no Instagram e aqui nos comentários também do YouTube pedindo sim senhoras e senhores para tentarmos essa virada espetacular Pois hoje aqui estamos, o PES é o 2021 e o jogo já vai começar 10 a 0 para a Inglaterra Para tal feito acontecer ou pelo menos para a gente ter um pouco de chance vamos deixar a duração da partida em exatos 20 minutos e o nível de jogo profissional A partida vai ser quente, mas caras, eu quero saber de vocês Comentem aí se é possível ou não Aproveitem para se inscrever no canal para deixar o like para dar aquela fortalecida aí no Instagram e me seguir também no Geração Gamer 2 Agora, bora para o combate Harry Kane acaba de marcar o décimo gol da Inglaterra com 10 minutos de partida 10 a 0 para San Marino, vamos começar a partir de agora E eu tinha deixado no nível profissional, cara, mas eu testei um pouco antes E eu acho que o profissional seria péssimo, a gente iria ficar bem longe de conseguir esse experimento Então estamos no nível normal, sabe por quê? Olha a escalação aí de San Marino Todo mundo 50 de overall, mano É um time grotesco, é um time horrível Horripilante E aí a gente já vai mudar a formação aqui para tentar esse feito Com 3 atacantes e um meia atacante armando as jogadas Pelo amor de Deus, vamos colocar o reserva aqui O Berardi com 62, né cara? 64 Ele joga bem mais do que o titular do momento Passar nessa defesa inglesa está difícil Os caras já estão ali marcando forte Mas deu espaço para a tabela Goleirão defende, o rebote é nosso Rola para o meio, já recuperam Vamos deixar o time extremamente ofensivo Seta para cima no máximo Tem bola sobrando, não tem impedimento É para fazer na trave Olha o rebote, perdeu Perdeu duas, velho Perdeu duas A gente vai penar com esse time O ataque de finalização é disso para pior, mano Ele perdeu as duas Batida ali para o meio Tem que ficar ligado também para a gente não tomar mais gol, né mano? Boa, boa, boa Defendeu de novo É boa, mano É boa para rolar e sair na pancada Defende o goleiro A gente está nesse nível Mas o goleiro dele está no nível super estrela, eu diria Agora sim, finalmente 10 a 1 Diminuímos, vamos seguir no fluxo Jogada para o contra-ataque Enfiada de bola Olha o espaço que temos É só rolar para o meio para fazer Ele fez 10 a 2, 20 minutos Tem muito jogo ainda no primeiro tempo Inglaterra não consegue sair, mano São tantos jogadores que a inteligência artificial buga E a gente aproveita Não, ele perdeu Ele perdeu Harry, quem fez a finta? Bateu no canto Eu estou falando Inglaterra não é boba, mano Botou ela no chão Já chamou Um, outro, dois O centro avante Rede 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 10 a 3 Bernard Matou na caixa Já chamou Vem mais uma jogada de Samarino Pela ponta Rola no meio É só fazer Ele faz 10 a 4 Quem sabe a gente consegue essa virada Aparentemente o time está jogando muito bem Vamos time, vamos Lança, lança No meio de 4 jogadores ali Bola top Pediu Na cara do goleiro Na gaveta Mas eu acho que ele vai dar impedimento Ah, ele deu, mano Ele deu impedimento Realmente estava um pouquinho à frente na hora do passe Vai de 1, 2 Bola na frente de novo Outro gol impedido A gente está perdendo gol de bobeira por causa disso Vamos, vamos, vamos Lançamento na medida Henderson pressionado Pickford Na bola, na bola Está valendo, está valendo Está valendo É gol de Samarino Dez a cinco Simonsini O segundo dele Se liga, velho Na lambança dos ingleses O Pickford foi dominar Para chutar A gente deu um carrinho Com o nosso capitão Para tomar essa bola Rashford Linha de fundo Passou batido O toque para ele Harry Kane bate na trava e não entra Samarino vem chegando Outra vez Agora de frente para o Pickford Ele faz uma defesaça Caraca, velho Eu estou falando que esse time é perigoso Olha o golaço que o Rashford fez Contra até aquele, mano Ele já soltou a bordoada Eu achei que ele ia lançar o Harry Kane Eu fiquei marcando Mas o maluco soltou um sarrapo de longe 11 a 5, mano Eu acho que vai ser muito E é, mano Já teve muitos gols Eles dão muito de acréscimo 6 minutos Mas a Inglaterra está tentando Bola aérea Harry Kane Para fora Segura, segura Vai na bola Suizão não deu falta Eu acho que foi, né, mano Mas ainda bem que ele não deu A gente pode ter mais uma possibilidade de gol ainda no primeiro tempo O toque de boa Tem passada, mano É só lançar, é só fazer É agora Os caras são muito ruins, mano Para dominar ali Já tem sempre alguém marcando 6 gols de diferença A gente vai ter que tirar agora no segundo tempo Rayleigh perdeu de cabeça É bola para Samarino Aí para o nosso artilheiro Está dentro Sem impedimento dessa vez 11 a 6 Aí, cara Passa, irmão Passa, irmão Toma essa Bate no canto Está dentro também Embalamos 11 a 7 Faltam 4 Harry Kane Tentou passada ali Já perdeu Tem bola para Samarino É agora ou nunca, mano É agora ou nunca Lançamento na boa A marcação comeu Mosca Ele toma, ele toma Ele vem Ele perde Ele perde Esse gol Lateral para Samarino Já cobrado Olha na área Vamos ver alguém de cabeça Será que os caras são bons? Não são Nem de cruzamento Mas acabou dando um excelente passe Volta de novo Agora, mano Nossa Olha como está povoado de ingleses Bola tocada Vamos achar espaço Desmarquem, mano Desmarquem Aí, mano Aí, sim Só faltou fazer o gol Vai, mano Vai, mano Chega para a tabela, cara Tem que encostar, time Tem que aparecer Aí a opção foi Top E o gol Gol de Samarino 11 a 8 62 minutos Harry Kane Uma paulada De muito longe Passou a direita Do nosso goleiro Aí, mano Samarino Aperta A marcação da Inglaterra Está solta Gol 11 a 9 Faltam Dois É o quinto Desse cara, hein Simonsini É melhor que Ribamar A gente está penando agora, mano Que o nosso time não tem condição física Está todo mundo cansando Daqui a pouco Esse nível de dificuldade Vai ficar mais difícil Não tem velocidade A Inglaterra vai aproveitar Opa, opa, opa Defendeu Vai entrar Tirou a zaga inglesa Evita o escanteio Tem jogo ainda, mano A gente precisa de 3 Para conseguir a virada Aí o toque Para o Camisa 10 Bateu O Pickford Defendeu Chama para uma jogada curta Eu prefiro assim Para ter alguma possibilidade De chute E agora E agora Bateu colocado Pegou na zaga Tem Samarino No ataque de novo Aí, mano Pesadelo da Inglaterra Defendeu Rebote Nede 11 a 10 Falta um Só, moleque Só falta um Para empatar E dois Para conseguirmos A virada Antológica Mais um escanteio Vamos chamar alguém Rápido, mano Marcação dele Está fechando a área toda Não dá para chutar Quer ver? Bate sempre em cima de alguém Está totalmente na defesa Inglaterra Mais uma tentativa Outra Pancada em cima A gente não consegue Tabelar, cara Agora eles estão Agora estão lá na frente Se tomar a bola aqui Vai dar um contra-ataque Legal, mano Só que tem que ficar ligado Para não tomar o gol E recuperou Agora vai, mano Agora vai Não adianta botar para correr Que ele já não tem resistência Vai de pé em pé San Marino acredita Tem opções Tem opções Tem boa Bola Tem talento Pickford Defendeu Aos 40 Do segundo tempo Chama alguém aí Para mais um escanteio curto Tem jogador na área De boa Pedindo Está dentro Empatamos Os 11x11 É o que marca o placar Simonsini O sexto gol dele Olha a reação dos ingleses, mano O Rashford está caidaço ali no canto Chorando Não acredita que é os 40 Empatamos o jogo Agora é ter calma, mano Muita tranquilidade Não tomar gol E fazer mais um Para conseguir a virada Uma bola Hiper perigosa Eu diria Vamos colocar um zagueiro aqui Para tentar tirar ela Se for no gol Nossa, o goleiro defende Bateram mal, cara Agora é a nossa chance De fazer o último gol Que falta É só mais um É só mais um Tem muito espaço Deu bobeira Inglaterra Deu espaço Deu espaço Ele não tem o chute, mano Dominando Tocando para o meio O Harry quem estava pedindo San Marino recupera Vamos lá, mano Ainda tem jogo Três minutos para acabar Três minutos de acréscimo Dá opção, mano Fica fazendo só pivô, não Aparece ali Vai num dois Botou na frente E vai fazer Ele fez Ele fez Aos noventa e três minutos de jogo Simonsini vai para a torcida de San Marino Doze a onze Espetacular esse experimento Conseguimos, mano Agora é só segurar a defesa Não tomar gol E quem sabe ainda conseguir mais um contra-ataque Doze a onze Aos quarenta e oito minutos do segundo tempo Boa troca de passes Os ingleses também cansaram E olha a batida aí do nosso camisa seis Vamos recuar o time Mas quem vem chegando é a Inglaterra Aí, mano Vai, vai, vai no bote Passou batido O juiz deu vantagem Harry Kane bateu Guardou Gol da Inglaterra Gol da Inglaterra Empataram, mano É inacreditável o bote que o nosso lateral deu Olha só o bote que ele foi, mano Ele passou batido Fez quase que um pênalti Harry Kane domina Gira fácil sobre a nossa zaga de cinquenta de over E empata o jogo, véi A gente vai ter mais um ataque Vamos ter mais um ataque Acredita Acredita, mano Quem acredita sempre alcança é o que diz a música Então vamos Então vamos acreditar Vamos acreditar Abre jogada Tem marcação Camisa 10 está pedindo Ele mandou Foi para o biquinho da área Na entrada da área, aliás Agora sim no biquinho Acha espaço, mano A Inglaterra marca muito Dessa vez Eles não dão espaço Tem jogador caído Tem bola para o nosso centroavante Ele fez um gol Gol De São Marino Aos quares Aos cinquenta e um e meio Do segundo tempo O último lance do jogo Estava complicado demais, cara É um nível mais fácil É um nível normal, cara Porém A Inglaterra tem muito mais físico Nosso time é cinquenta de over Todo mundo está estenuado A gente não fez uma alteração Para ficar ainda mais dramático E treze a doze Treze a doze Espetacular Essa vitória de São Marino Vai entrar para a história Simonsini Leva essa bola para casa Fez sete, mano Sete só dele A virada acontece Deixa muito like se curtiu Tamo junto, táço sempre E até a próxima Comentem mais opções de experimentos Tipo esse aí de desafios E tamo junto